Notícias da dupla Grenal, a gente fala de futebol agora aqui no Jornal da Pampa. Os jogos já acabaram em 2016, sabemos os destinos de Grêmio e Inter para a próxima temporada. Mas tem uma camisa que pesou para ambos neste ano, no Grêmio pela permanência e no Colorado pela falta dela. O que leva um jogador a se tornar o camisa 10 de uma equipe de futebol? Historicamente, o número era usado pelo atleta mais habilidoso do time. Com o passar dos anos, esta definição não se tornou mais regra. Porém, para os times aqui no nosso estado, usar a tão famosa camisa 10 ainda requer esta habilidade com os pés. E neste ano, digamos que gremistas e colorados sentiram emoções diferentes com a presença e falta desta referência. O Douglas é um jogador diferenciado. É um meio que todo treinador no Brasil gostaria de ter. São poucos jogadores que nós temos no Brasil que fazem a função que ele faz. É um jogador inteligente, que faz o time jogar. Apesar dos seus 34 anos, é um jogador muito importante. Foi importantíssimo nessa nossa campanha. O grupo gosta muito dele, o grupo sente falta dele, o grupo procura ele em campo. Ele tem total confiança minha. É, parece que o meio de 34 anos conquistou total confiança do comandante tricolor. Além, é claro, de cair nas graças da torcida. Ele joga bonito. Ele faz o time jogar bonito. Ele é um talento que hoje em dia é difícil de se encontrar. Então, acho que é aquilo que eu falei. Todo treinador gosta de ter um jogador como o Douglas. Feliz o Grêmio que tem e feliz o Renato que pôde trabalhar novamente com o Douglas. Já pelos lados do Beira Rio, a camisa 10 não foi usada neste ano. O último colorado a fardala, o ídolo D'Alessandro. D'Alessandro é um dos três maiores ídolos da história do Internacional. Na minha opinião, era um jogador que deveria ter ficado no Inter. Não sei o que aconteceu, mas por toda a história dele, eu espero contar com o D'Alessandro no próximo ano. As próximas semanas serão decisivas para a volta ou não do argentino. Mas, se depender da palavra do novo presidente do clube, em janeiro, D'Alessandro já está em Porto Alegre. O D'Alessandro tem contrato conosco, está sendo tratado, obviamente que o tratamento dado a ele é de um ídolo, de uma peça fundamental. E o ano do Colorado não será nada fácil. O foco? A volta para a elite do futebol brasileiro. Uma equipe competitiva, uma equipe de Série A, disputando a Série B, porque o Inter é um dos grandes da Série A, que passa por esse momento jogando a Série B, mas formar uma equipe competitiva e fazer de tudo para que o Internacional possa retornar o mais rápido possível à Série A.